Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui girando Porque a gente está aqui para gravar o que? Desafio das cócegas Desafio das cócegas E gente É cócegas mesmo? Cócegas Lembra daquele que nós usamos no outro? Ainda está aqui Pior que a gente não sabe A gente gravou outro vídeo do desafio das cócegas Não, era desafio das cócegas? Era isso mesmo Com essa mesma planta em 2021 E agora nós estamos em 2022 E temos a mesma planta Só que a data muda Só que agora vai ser diferente né? É, a gente... Explica como que você vai fazer Aí ó, toma os copos Os copos é o seguinte gente Tudei a plantinha por enquanto Até que você explique Vai acabar na minha mão Aqui gente, é o seguinte Eu vou ficar aqui nessa boia Eu vou encher Esses três copos aqui de água Vou equilibrar Não assim gente, vou equilibrar E aí meu pai vai fazer cócegas em linha E aí eu vou tentar fazer Eles não derramar gente Bora lá? Ai calma que eu estou preso Vai entrar Me ajuda Toma, toma, toma Toma Eu vou entrar, vai entrar Vai entrar Não sei Não sei Vamos ver Qual Ó, como é assim Se deixar cair, tá? É assim que eu sou É, isso mesmo Ó Ó Se deixar cair, tá? Ó Ó Não pode mexer Não Não pode mexer Se fosse eu Gente Não, agora equilibrando Vamos lá Vamos tentar equilibrar a cabeça Os dois? Um só Se cair, pede Não, a pena que a gente consegue? Calma aí Deixa eu gerar o cuidado Socorro! Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Se mexer vai cair Se mexer vai cair Não, mas Tem que ser no pé 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 Então vai lá Vai lá Equilibre 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 Vou começar no pé então Olha aqui Olha o pé Não pode mexer os pés Ah Ah Não Não vai Eu não mexer mais pés O carro fica sozinho O carro fica sozinho O carro fica sozinho Vou fazer o desafio mais fácil agora Deixa eu ver Desafio mais fácil Desafio mais fácil Desafio mais fácil Eu vou fazer cócega E se você rir você perde Pode ser? Não, espera Aí dá a mão do copo primeiro Ó Ó Oxi Ah 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 Então agora vou fazer um de rir Não rir Tente não rir Não Tente não rir Tente não rir Tente não rir Tente não rir Levanta os pés Mas eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Só não pode rir Isso é nervoso Hum Levanta os braços né Levanta os braços Ah ah Tem que levantar Se não levantar não tem graça Se rir Se rir Se der gargarela perder Não 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 Ah Perdi Eu perdi É Você riu? Eu riu não Quem riu perdeu Você ouviu ou riu? Não perdeu Ouviu sim O barulho O barulho fez não né Ana Julia Fez sim Fez sim Fez sim Fez sim Ah Perdi 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 Tem que ficar quieto Só pode bater o pé Se mexer com o pé perdeu Se mexer com o pé perdeu Se mexer com o pé perdeu Ai gente que nervoso Ai gente que nervoso Esse ai ta muito fácil Agora tem que ser com o dedo Com a mão Com as costas no pé Não 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 Ah Já perdi Já perdi mesmo Gente é muito difícil Não ajuda a petição Que liga com qualquer coisa Então Petição É Se você for fazer um Se você for tentar fazer isso um dia Você não vai conseguir Não Que nem eu consegui Agora que eu não faço e consegui Essa é a petição Será? Se vocês querem com o meu pé Deixem muitos likes gente Porque Eu quero fazer vingança Então gente Esse foi o vídeo Vocês gostaram do seu like E inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Tchau Tchau Vamos fazer a coisa que vocês